Os israelitas quase entrando em Canaão Então Balak mandou chamar Balão E ofereceu riquezas para amaldiçoar Balão no outro dia albadou sua jumenta E foi viajando pra lá Mas no caminho estava o anjo do Senhor Com a espada na mão A jumenta não passou Balão não percebeu que era o anjo E foi logo espancando E a jumenta se falou Que mal lhe fiz Para você me bater Me fez de tolo E não quis me obedecer Com a minha espada Eu mataria você Jeová na mesma hora Fez o anjo lhe aparecer Mas no caminho estava o anjo do Senhor Com a espada na mão E a jumenta não passou Balão não percebeu que era o anjo E foi logo espancando E a jumenta se falou Balão quando viu que era o anjo Foi louro se humilhando E no mesmo instante temeu O anjo estava com a espada Com a espada na mão Balão logo no chão O anjo lhe repreendeu Se a jumenta não tivesse desviado Eu já teria te matado Desde quando aqui cheguei Balão disse o Senhor Que eu peguei Era o anjo Eu não sabia Só a minha jumenta via Por isso eu continuei Mas no caminho Estava o anjo do Senhor Com a espada na mão A jumenta não passou Balão não percebeu que era o anjo E foi logo espancando E a jumenta se deitou Balão continuou na sua viagem Ainda pensando ele estava Para amaldiçoar Para amaldiçoar Chegando lá Ele na sua jumenta Deus tomou a providência Três vezes fez abençoar Mas no caminho Mas no caminho Estava o anjo do Senhor Com a espada na mão A jumenta não passou Balão não percebeu Que era o anjo E foi logo espancando E a jumenta se deitou A jumenta não percebeu Com a espada na mão A jumenta não receives E a jumenta não consegue E a jumenta não conhece A jumenta não percebeu A jumenta não tem E a jumenta não percebeu Percebois Se eu falar, a dor não cessa Se eu calar, não adianta Eu espero no Senhor Ainda que Ele me mate Nele eu esperarei Porque eu sei que o meu Redentor vive Esta é uma história De um homem chamado Jó Que até sua mulher disse assim Amaldiçoa o teu Deus e morre Blasfemou contra o Senhor Na mesma hora Jó pra ela reclamou Tu fala como uma louca E não temes o Senhor O Senhor foi quem nos deu E o Senhor costumou Nasci no mundo da minha mãe E não voltarei para lá Bendito seja o nome Do Senhor O Senhor Ainda que Ele me mate Nele eu esperarei Porque eu sei que o meu Redentor Dentor vive Deus Jeová Deu Jeová Eu sei que o meu Redentor Bendito seja o nome Bendito seja o nome Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Amém. 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 Aleluia. Por isso que eu canto Aleluia. Aleluia. Jesus com a igreja No céu entrando O coro celeste Ao seu lado louvando Deus me pergunta de onde vem Quem são os que lavaram as vestiduras E passaram por grande simulação Ouviremos um bem-vindo do general de Israel Vem possuir por herança Todos que foram fiéis Por isso que eu canto Aleluia. Aleluia. Por isso que eu canto Aleluia. 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 Entrarem nas bodas ancião De vestes brancas e grinaldas E com palmas nas mãos Na grande mesa do cordeiro Todos se sentaram Para assaiar com o Senhor E receber galardão Lá não existe morte Nem dor nem dor nem aflição Tem uma árvore da vida Suas folhas nos sararão Por isso que eu canto Aleluia. 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 Por isso que eu canto Aleluia. Aleluia. Por isso que eu canto Aleluia. Aleluia. Arrela. Maria Madalena Foi visitar o túmulo De Jesus Cristo o nosso Salvador Os varões de branco estavam lá Só para lhe falar A respeito do Senhor Maria ficou atemorizada Quando o anjo assim falou Jesus, o Nazareno, a quem vos caiu Ele não está aqui porque já ressuscitou Jesus apareceu, a Madalena Ela se aproximou-se, mas O mestre disse, não me toque Que ainda eu não subi para ir ter com o meu pai Vai e aviso, meus irmãos Assim Jesus falou Que eu vou subir para o meu pai O meu Deus e o teu Deus O meu Senhor e o teu Senhor Maria ficou muito alegre E os discípulos de Jesus também Só em saber que o grande mestre Venceu a morte e está conosco outra vez Maria ficou muito alegre E os discípulos de Jesus também Só em saber que o grande mestre Venceu a morte e está conosco para sempre Jesus ressuscitado Foi ter com os seus discípulos No monte da Galiléia Quando viram, adoraram Outros não acreditaram Que Ele era o Senhor Todo poder foi me dado Assim Jesus falou E de ensina e batize em nome do Pai Do Filho e do Consolador Maria ficou muito alegre E os discípulos de Jesus também Só em saber que o grande mestre Venceu a morte e está conosco outra vez Maria ficou muito alegre E os discípulos de Jesus também Só em saber que o grande mestre Venceu a morte e está conosco para sempre Só em saber que o grande mestre Venceu a morte e está conosco para sempre Venceu a morte e está conosco para sempre Venceu a morte e está conosco para sempre Sendo Jesus conduzido ao deserto Pelo Espírito Santo de Deus Para ser provado naquele lugar E foi assim que lhe aconteceu Então chegou o tentador Disse se tu és o filho de Deus Manda que as pedras Se transformem em pães Na mesma hora Jesus respondeu Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra da boca de Deus Está escrito no livro sagrado Não tentarás o Senhor teu Deus Jesus foi levado a um monte alto Contemplou uma glória Mas não há de Deus Mas não há de Deus O tentador lhe ofereceu Se prostrado me adorar Que darei tudo isto Porque tudo é meu Novamente Jesus lhe repreendeu Não tentarás O Senhor teu Deus Somente a Ele adorarás Somente a Ele adorarás E só a Ele o servirás Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra da boca de Deus Está escrito no livro sagrado Não tentarás o Senhor teu Deus Não tentarás o Senhor teu Deus Assiciam o Senhor teu Deus Música Eliseu passou em Jericó Havia atravessado o Jordão Quarenta e dois rapazes saíram E lhe seguiram com perturbação Sob calvo assim falavam E do profeta eles zombavam Mas não sabiam que estava Deus Bem junto ao lado de Eliseu Eliseu olhando para trás Contemplou aqueles rapazes No momento se revoltou Em nome do Senhor e amaldiçoou Deus não toma por inocente O mesmo sendo o culpado Duas lusas saíram do bosque E os quarenta e dois foram despedaçados Não toque no ungido do Senhor E outros que estão sendo separados Nem naqueles que Deus tem negócio Que vão além levar sua mensagem Porque são muitos que estão feridos Estão no leito hospitalizados Porque desobedeceram E tocaram nos três vasos Não toque no invaso do Senhor Se não você pode ser queimado Nem naqueles que Deus tem negócio Que vão além levar sua mensagem Porque são muitos que estão feridos Estão no leito hospitalizados Porque desobedeceram Porque desobedeceram E tocaram nos seis vasos Não toque no leito hospitalizados Não toque no ungido do Senhor E outros que estão sendo separados Não toque no ungido do Senhor E outros que estão sendo separados Não toque no vaso do Senhor Se não você pode ser queimado Não toque no invaso do Senhor Se não você pode ser queimado Não toque no invaso do Senhor Se não você pode ser queimado Crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo É fogo consumidor Crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo É fogo consumidor Este fogo vem do céu Este fogo vai pegar Este fogo é muito quente Vem de onde Deus está Carne crua que não fica Este fogo vai queimar Quando a carne está queimada Faz crente glorificar Crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo É fogo consumidor É fogo consumidor Crente vem para o templo Para culpo ao Senhor E ouve palavras fugida Da boca do pregador Mas não ouvindo se preocupa E pergunta pro Senhor O que é que acontece na vida do pregador? Crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo É fogo consumidor Crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo É fogo consumidor Crente vem para o templo Para louvar o Senhor E ouve louvor expungido Da boca do cantor Mas não ouvindo se preocupa E pergunta pro Senhor O que é que acontece na vida do cantor? Crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo É fogo consumidor Crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo É fogo consumidor Este fogo já pegou, já começou a cormar Aqui dentro da igreja, começando do altar Este fogo quando pega as coisas começa a mudar É crente falando em línguas e outros a profetizar Mas crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo É fogo o consumidor Crente diz que Deus é fogo Crente diz que Deus é fogo É fogo o consumidor Só tu, meu Deus, nos faz ver Um mundo que renasce No brilho do sol e no colorido das flores O vento que sacode as árvores Fazendo-as balançar suas folhagens Só tu, meu Deus, pode nos ensinar Só tu, meu Deus, pode nos ensinar Nos corrigir Nos corrigir Só tu, meu Deus, pode nos ensinar Exaltar Nos corrigir Exaltar Exaltar Nos corrigir Exaltar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Moisés não desanimou O povo lhe dizia Para que nos trouxesses aqui Para morrer no deserto Nas mãos de faraó Moisés E manda o povo passar Assim Moisés fez Como Deus lhe ordenou Tocando nas águas do mar O mar se separou O povo de Israel Em terra seca passou Miriam tocou tamborim Dançou e com o povo cantou Só Só o Senhor é Deus Faraó Entrou no mar O mar se fechou Faraó pereceu Só Só o Senhor é Deus Faraó Entrou no mar O mar se fechou Faraó pereceu 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 O mar se fechou Canto e três vezes Me negarás Pedro não o aceitou Com o que Jesus falou Isto não acontecerá Podem até me prender Se for possível até morrer Mas a ti não vou negar Outra vez Jesus falou Tu vai negar Tu vai negar O Senhor E o ver O galo cantar Quando Jesus foi beijado Pelo soldado Pegado E ao cinebro Levado Depois que Judas Lhe beijou Uma corda Ele pegou Então foi Então foi se enforcar Pedro ficando De longe Vendo o filho do homem Para Pilato julgar Nenhuma palavra Eu não sou Outra pergunta Aconteceu Tu também Sou galileu Pedro disse Eu não sou E pela terceira vez Pedro disse Eu não sei Foi que o galo O galo cantou E o galo cantou E o galo cantou O galo cantou Pedro arrependido Porque a Jesus negou O galo cantou E o galo cantou Pedro arrependido Porque a Jesus negou E o galo cantou Pedro arrependido Porque a Jesus negou E o galo cantou Pedro arrependido Porque a Jesus negou Porque a Jesus negou